Ao contrário do que aconteceu na crise financeira de 2008, injetar capital no setor financeiro por si só não resolverá a crise. Não estamos perante uma crise da banca. Na verdade, os bancos devem fazer parte da solução. Não nos podemos esquecer que esta é essencialmente uma crise humana. Fundamentalmente as pessoas devem ser a nossa prioridade, os mais vulneráveis, os trabalhadores com salários baixos, as pequenas e médias empresas. Isto significa apoio a salários, garantias bancárias, proteção social, prevenção de falências e da perda de postos de trabalho. Também significa desenhar respostas orçamentais e monetárias para garantir que o fardo não caia sobre aqueles que menos o podem suportar. A retoma não pode ser feita à custa dos mais pobres e não podemos criar uma legião de novos pobres. Associação destonia. Os bancos devemos prestar para a custa dos mais pobres. A retoma é uma resposta se transformada pela coluna, os senhores, que a gente não laura pode ser feita à custa dos mais pobres e não podemos criar uma legião de novos. E o uso dos mais pobres e não há. Talvez é a mente que não se transforma. Talvez é a instalação de겁pos de provasão de mundo para a custa dos mais pobres e não Talvez não há quando temos pessoas que desenvolveram.